Agora são duas horas, 14 minutos, nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia e neste momento o deputado Guilherme da Cunha faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. E aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 1.292 e 1.311 a 1.303 de 2019 e os requerimentos números 3.826 a 3.830 e 3.832 a 3.843 de 2019. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno, o requerimento número 3.831 de 2019. São também encaminhados ao presidente comunicações das comissões de segurança pública, de transportes, de administração pública, da pessoa com deficiência, de desenvolvimento econômico, de esporte e de participação popular. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 3.833 a 3.841 de 2019 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia quando o presidente informa ao plenário que fez retirar da pauta dessa reunião as matérias apreciadas na Extraordinária realizada hoje pela manhã. Anunciado o prosseguimento da discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.014 de 2019, faz uso da palavra para continuar a discutir a matéria o deputado Bartobo. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado João Vitor Xavier, prontamente respondida pelo presidente, tem o projeto sua discussão encerrada. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias de alunos do curso de pedagogia do Centro Universitário 1 na Unidade Barreiro. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto os deputados Dorgal Andrada, Bruno Engler, Duarte Bechir, Guilherme da Cunha, João Vitor Xavier, Coronel Sandro, André Quintão e Gustavo Valadares. Após o que, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1.014 de 2019 com a emenda número 1. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, momento em que são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de lei complementar número 10 de 2019 e do projeto de lei número 1.110 de 2015. Na sequência, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Bartô e Gil Pereira, a deputada Laura Serrano e os deputados Bosco e Dalmo Ribeiro Silva. Isso pôs-se à presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 21, às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata. Pela hora, Sr. Presidente. Para discutir? Para discutir, deputado Coronel Henrique. Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, ontem eu não tive a oportunidade de agradecer aos parlamentares a aprovação do projeto de lei de minha autoria em primeiro turno, em que estabelece que o Bá é a capital mineira da indústria moveleira. E essa é a oportunidade que eu gostaria de agradecer aos pares o apoio do projeto nesse sentido. É muito importante para o desenvolvimento econômico da Zona da Mata que tenhamos o Bá como centro de um polo moveleiro industrial importante, gerador de emprego e renda para toda a Zona da Mata. Junto com esse projeto da cidade de Ubar como capital mineira da indústria moveleira, também temos outro tramitando nessa casa que regulamenta o polo moveleiro de Ubar com todos os municípios, 20 municípios do entorno de Ubar que participam desse polo. Através dessa regulamentação, pretendemos incrementar o emprego e a renda na região. Outro assunto que me traz também aqui, Sr. Presidente, e aproveitando a oportunidade, é anunciar aqui em primeira mão que o ministro da Educação anunciou, confirmou a presença no Estado de Minas Gerais de três escolas cívico-militares. Nós já tínhamos uma escola de Belo Horizonte, uma escola de Ibirité confirmadas através da indicação da Secretaria Estadual de Educação. E agora pela manhã, o ministro da Educação indicou o município de Barbacena, deputado Betão. Teremos lá na escola municipal, no CAIC, uma escola cívico-militar do programa do governo federal. Barbacena é uma cidade com uma tradição centenária na educação. Nós temos em Barbacena, há 70 anos, a escola de cadetes da aeronáutica. Temos escolas tradicionais também que trazem para o município de Barbacena uma cultura de educação de qualidade. E espero, com a indicação do nosso CAIC, lá em Barbacena, que a população de Barbacena e a região ganhem em qualidade com esse modelo pioneiro do governo federal, que escolheu Minas Gerais com três escolas. É um privilégio para mim, como coronel do Exército Brasileiro, tive a oportunidade, durante 23 anos da minha vida, ser instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, que é a célula mater da formação militar no Brasil, poder compartilhar com os meus conterrâneos de Minas Gerais, especialmente com os meus conterrâneos de Barbacena, a oportunidade de termos a primeira escola cívico-militar municipal do governo federal. Agradeço aqui ao anseio e ao meu atendimento, do meu pedido, ao ministro da Educação, para que tratasse com muito cuidado a indicação de Barbacena, justamente pela possibilidade de identificarmos no município talentos militares da reserva que a vida inteira participaram da educação de jovens cadetes. Tenho convicção absoluta que traremos melhoria para a qualidade da educação básica daquela cidade e expandindo também para outras cidades do Estado de Minas Gerais. Antes de encerrar, seu presidente, trago também aqui o projeto de lei tramitando nessa casa de minha autoria de um programa de incentivo às escolas cívico-militares municipais. Estamos próximos de inaugurar agora, no início do próximo ano, uma escola cívico-militar em Ponte Nova. Outros municípios, como o Bar, Carlos Chagas, Lagoa Santa e Betim, também já estão desenvolvendo os seus projetos. Agradeço mais uma vez ao ministro da Educação a indicação de Barbacena para ter a escola cívico-militar municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, não havendo retificação sobre a ata, que se manifeste, dou a aprovada. Muito obrigado, deputado Guilherme Cunha, pela leitura da ata. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deixei. Só vou para mim. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Duarte Bechir. Muito bem. Caro presidente e deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras e senhores deputados, eu queria, antes de iniciar a nossa fala, ao assumir essa tribuna, que é pouco usada pelos parlamentares, eu faço homenagem à patativa do Mucuri. O deputado Getúlio Neiva, que por muitos anos aqui militou e defendeu sempre com muito orgulho a sua gente, o seu povo, que ele também representou. Ao deputado Getúlio Neiva, eu quero registrar aqui o meu carinhoso abraço e dizer que com ele aprendemos muito nessa casa. mas, senhor presidente e deputado Antônio Carlos Arantes, eu vou ser bem sucinto, até porque eu quero trazer na reunião de hoje, três temas distintos. E pela ordem daquilo que sucedeu no dia de hoje, nós tivemos na Advocacia Geral do Estado, nessa manhã de quinta-feira, uma reunião que incluiu, além da AGE, os seus representantes, o presidente do Ipseng e também representantes da CEPLAG, juntamente com um grupo de oriundos da Lei 100. São pessoas adoentadas, lá que foram representados também pela PPMG, o senhor Mário e a advogada da associação, e fomos lá para discutir o PL 28, que está em tramitação na casa. O PL, ora enviado pelo governador, que a princípio versa quase que exclusivamente na prorrogação do prazo, que venceria em final de dezembro para 2022, elevando, portanto, para três anos, que esses servidores, que pela inconstitucionalidade da Lei 100, estão ainda em exercício no Estado, mas porque exclusivamente estão adoentados. O prazo, portanto, o governador Zema mandou o projeto para cá, e ele foi, então, prorrogado, vai ser prorrogado para 2022, com a anuência, claro, dos deputados dessa casa. Mas, o que nos chama a atenção, senhoras e senhores, é que essa lei, corrigindo apenas o prazo, ela não atende a demanda desse pessoal, dos servidores do Estado, que estão ainda com vínculo com o Estado, porque estão adoentados. Vejamos alguns dos exemplos. Presente na reunião, vindo do interior da região de Diamantina, o senhor Francisco, ele fez uma perícia no início de 2019, a perícia o disse que ele estava apto a trabalhar, que ele podia, então, deixar de ser da Lei 100, e podia caminhar com as suas próprias pernas, e trabalhar na iniciativa educacional, onde quisesse mais, não mais ficaria na Lei 100. O senhor Francisco entrou com recurso, porque ele se sentia ainda doente, e acha que a perícia o prejudicou. O resultado da perícia só saiu em junho, confirmando que o senhor Francisco estava, portanto, apto a trabalhar. E ele foi buscar, então, um novo trabalho. Ficou sabendo que o Estado estaria fazendo novas turmas do EJA, e foi providenciar, então, a sua inscrição, para, quem sabe, lecionar para os alunos da educação de jovens e adultos. Feita a sua inscrição, ele foi submetido a um novo atestado médico para ver as suas condições de saúde, porque estaria pronto, segundo a primeira avaliação, a lecionar. E qual foi a surpresa? No dia da segunda avaliação, feita também por médicos do Estado, o senhor Francisco passou mal, foi internado, e, mais uma vez, constatou que ele continuava doente e, portanto, inapto ao trabalho. A primeira avaliação, em janeiro de 2019, apto. A segunda, dia 2 de outubro, inapto. Só que o senhor Francisco não podia mais ser reintegrado aos servidores da Lei 100, porque o prazo que ele ficou fora, de janeiro até outubro, não permitiria que o senhor Francisco voltasse a pertencer ao grupo de 2.040 servidores oriundos da Lei 100. E como está o senhor Francisco hoje? Sem dinheiro para alimentar, sem dinheiro para comprar medicamento, pai de família, contas de água, luz, de casa, todas vencidas, e o que é pior, o senhor Francisco está sem o horizonte da sua vida. 32 anos de serviço prestado ao Estado. 62 anos de idade. O homem está completamente desolado. Aí é que essa casa tem um papel preponderante e nós fomos representá-la na AGE, pedir que o governo sinalize, nesse PL que está em tramitação, um caminho para brigar as pessoas como iguais ao senhor Francisco, foram retirados, porque a perícia única que foi feita, talvez precisasse fazer mais uma ou duas, para constatar realmente se esse servidor estava apto ou não, ele não teve chance de uma segunda perícia. O que eu senti que eu quero passar, senhoras e senhores, dessa casa, na manhã de hoje? Eu quero dizer que o advogado-geral do Estado, doutor Sérgio, ouviu atentamente dez pessoas que estavam, cada uma, dizendo da sua realidade, a sua enfermidade, que representa, no bojo geral, os 2.040 servidores da Lei 100. Ele ouviu atentamente e, ao final de todas as falas, o doutor Sérgio nos brindou com uma ideia, com uma posição que nos enche de esperança que isso vai mudar. Ele disse que já está em conversação com o governo para enviar a essa casa um substitutivo que possa dar a essas pessoas uma nova chance de reintegrarem a Lei 100, continuarem percebendo os seus vencimentos, continuarem a ser atendidas na saúde, no Ipseng e continuarem sendo servidores do Estado de Minas Gerais. O que não podem continuar é doente, desempregados e sem um horizonte na vida. E essa responsabilidade, senhoras e senhores, ela é nossa. Nós estamos aqui, deputado doutor Jean Freire, é para legislar. Nós estamos aqui para criar caminhos e soluções para o Estado, mas, sobretudo, para os seus servidores. E na manhã de hoje, eu saí da reunião representando a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, que foi a comissão que encontrou pertinência para discutir essa situação, porque na sua grande maioria, por que não dizer, na totalidade de servidores, eles estão inaptos, aduentados e muitos inválidos para o trabalho. Uma servidora, e eu prefiro não dizer o nome, ela foi às lágrimas quando explicou para o advogado do Estado o que ela passa. Ela vai lecionar e não tem voz. Os alunos riem da forma dela falar, ela chora, volta para casa, vai tomar seu medicamento, e ela está considerando apta para trabalhar. Uma pessoa como essa e outros que foram lá, não tem mais condição nenhuma de continuar trabalhando. Nenhuma. O que nós estamos pedindo na Advocacia Geral do Estado? É que se faça uma análise mais criteriosa e aposente essas pessoas. A cada dois meses, senhoras e senhores, eles têm que fazer uma nova perícia para mostrar para o governo que estão doentes. para mostrar para o governo que estão incapacitados. E assim como o senhor Francisco, ele foi desligado em janeiro, em outubro, quase veio a falecer quando foi fazer uma nova perícia para ser admitido num novo trabalho. Ele entrou com recurso em janeiro, a resposta só foi dada a ele em junho. Ora, essas pessoas no mínimo trabalharam em média no mínimo 15 anos em favor do Estado, em favor da educação, em favor do povo mineiro. E merecem, merecem o nosso respeito. Essa casa tem que se manifestar em favor dessas pessoas porque abandoná-las à sua própria sorte nessa idade não é o correto. Em nenhuma das hipóteses não é o correto. Legalmente é incorreto, moralmente é incorreto, socialmente é incorreto. Ou seja, nós temos que discutir, e eu disse aqui semana passada, vossa excelência estava presidindo os trabalhos, caro presidente. Eu disse, não coloque o PL para ser tramitado com muita urgência porque precisa sofrer alterações profundas. Da forma que veio para cá, só vai prorrogar para 2022 o prazo que eles terão de convivência com o Estado e isso não resolve. Das dez pessoas que foram lá, eu quero dizer para vossa excelência que no mínimo a metade veio às lágrimas quando foi contar para o advogado do Estado o que passa na vida dessas pessoas. Quase a metade choraram copiosamente à frente do advogado do Estado contando a sua vida. O que tem passado? E isso é responsabilidade de quem? Eu quero voltar quando a Lei 100 foi aprovada nessa casa. Aqui estavam deputados do PSDB, do PFL, do PT, do PMDB e votaram por unanimidade. Os outros Estados que têm o mesmo problema de Minas Gerais são outros cinco, nenhum deles demitiu os servidores. Modularam a questão internamente e foram considerados funcionários dos Estados e estão até hoje. A nossa Lei 100 aqui é outro número no Estado deles, é outra situação, mas a situação funcional é idêntica à nossa. Então, presidente, o primeiro tema que eu trago é esse, faltando muito pouco tempo, outras duas posições que são muito importantes. Essa já está praticamente resolvida. Nós vamos aguardar o Estado mandar um substitutivo para cá para tramitar junto com o outro, substituir e assim contemplar os servidores da Lei 100. Segunda-feira, presidente, nós estaremos na cidade de Medina, regionalmente encontrando amigo e deputado doutor Jean Freire, vossa excelência que representa o sentimento do Vale, com os produtores, os pequenos produtores daquela região. O Estado de Minas demorando até quatro anos para fazer uma licença para fazer a limpeza de pasto. Quando fazem, o fiscal vai, a limpeza foi feita e eu quero aqui para que as pessoas que estão nos acompanhando possam também entender, o mato que cresceu já está num tamanho médio. A polícia vai e multa e tem multado em até quase um milhão de reais pequenos produtores porque foram lá e fizeram a poda a limpeza do pasto de uma área considerada mata atlântica, mas que era uma área originalmente de trato e onde se plantava e já era utilizada. O Estado tem faltado, tem corrigido, mas tem faltado e faltou muito com essas pessoas. E nós estaremos numa reunião em Medina na próxima segunda-feira, dia 25, às nove e meia, a Semad vai estar presente, reunido com os produtores, o próprio Estado reconhece que é preciso parar as notificações, as avaliações agora, até que se possa ter uma ideia correta da situação, portanto, nós sentimos que o Estado não mais fará até o final do ano nenhuma expensão lá com a polícia, o Estado providenciará o levantamento de todas essas multas e fará uma reavaliação, e o Estado também já promoveu uma nova instrução normativa para que a polícia ambiental ao chegar para fazer uma multa antes tenha essa avaliação da instrução normativa que eu tenho certeza, eu quero aqui fazer um adiantamento, vai mudar o conceito referente a esses produtores e não mais serão multados nesses casos. É uma reunião muito importante, portanto, que acontecerá na próxima segunda-feira lá em Medina e que a Comissão do Meio Ambiente ao finalizar a audiência pública aqui há uma semana e meia atrás, criou um grupo de trabalho e eu fui designado o presidente desse grupo de trabalho representando os deputados dessa casa que estão discutindo a questão das multas que foram dadas aos produtores do Vale de Jequitinhonha indevidamente. Notem bem, senhoras e senhores, deputado Virgílio Guimarães, multas dadas indevidamente, porque os produtores não podiam ser multados porque a ausência, a omissão foi do Estado. Quatro anos para conceder uma licença, quando vai fazer a limpeza, a tal Mata Atlântica já está um pouco grande e eles são multados. Então, presidente, eu teria outros assuntos, mas eu quero cumprir rigorosamente o nosso tempo e, para finalizar, as pessoas da Lei 100 podem ter certeza que essa casa não só debruçou em mais um tema importante, mas está assumindo uma responsabilidade muito grande. A mesma forma, os produtores, pequenos produtores do Vale de Jequitinhonha estaremos aí segunda-feira juntamente com integrantes da CEMAD, deputados que são votados na região já estão confirmadas aqui a presença do deputado Gustavo Santanda, Tito Torres e doutor Jean Freire. E nós estaremos em Medina, portanto, para fazer uma avaliação do que o Estado vai propor, se aceita, se é o caminho ideal em favor dos produtores, dos pequenos produtores do Vale de Jequitinhonha. Presidente, muito obrigado pela atenção a todos. Muito obrigado, deputado Eduardo Bechir. Com a palavra do deputado Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas deputados aqui presentes, aos servidores dessa casa, ao público que nos assiste aqui na Assembleia, aos telespectadores da TV Assembleia em casa. Senhor presidente, eu vou ser rápido na minha fala. No dia a dia, nós, deputados, recebemos muitas denúncias. Hoje em dia, com a questão da internet, com a popularização da internet, a gente recebe mais denúncias ainda. E esse é o nosso papel de fiscalizar e que o povo também, a cada dia a mais, está fiscalizando muito mais cumprindo um papel fundamental, corretamente, cobrando de nós, deputados, e nós devemos fazer o papel de cobrar das autoridades que devem dar respostas. Senhor presidente, a primeira denúncia que eu quero aqui fazer, mais uma vez, e deixo muito bem claro que quando trago a denúncia aqui, não quero de maneira nenhuma dizer que o melhor é privatizar a empresa, é em relação à Copasa. E mais uma vez, também, como muitas as vezes falo, por mais que possa vir a cansar um ou outro, mas, é em relação também a um fato que vem ocorrendo no Jequitinhonha. Há poucos dias atrás, nós denunciávamos aqui, nessa mesma tribuna, o esgoto jogado sem tratamento no Rio Araçuaí, na cidade de Araçuaí. Ontem, eu recebi um vídeo feito pelo vereador Douglas, da cidade de Coronel Murta, cidade de onde o meu pai é, os meus irmãos, o esgoto também sendo jogado sem tratamento, a poucos metros, deputado Virgílio, da captação de água da chuva, a poucos metros, e num local de água parada. isso é mais um absurdo, é mais um rompimento de direitos humanos que a empresa vem fazendo. Se não bastasse não tratar em muitos locais o esgoto, e a gente tem como mostrar que em muitos locais não são tratados e é cobrado o esgoto, ainda faz a captação ali próximo do local onde despeja o esgoto. Isso é um absurdo, eu quero aqui dizer à população da nossa querida Coronel Murta, que nós estamos hoje encaminhando isso por escrito aos órgãos de governo, agradeço a cada um que manda vídeos, que manda fotos solicitando a nós deputados essa questão. Como sempre falo, o deputado que aqui está falando mais uma vez esse final de semana vai para o Vale de Quixonha. Então não adianta falar comigo que isso é mentira, que o vídeo é mentiroso, que aquilo ali não é desse momento, não adianta falar, porque eu estarei lá para comprovar. O que eu subo nessa tribuna para falar, eu procuro saber antes. Então, eu quero comunicar à cidade, a todos moradores da cidade, que nós estaremos tomando as medidas, porque é um absurdo. quando se destrói um rio, no caso anterior, o rio Araçuaí, está também contaminando o rio de Quixonha. E agora é diretamente no de Quixonha. As pessoas no Vale de Quixonha, presidente, já não falam muito a expressão o rio secou. atualmente, deputado Virgílio, a preocupação e o que falam é, o rio morreu, o rio está morrendo. Isto é um absurdo, isto é uma vergonha, é um descaso para com aquela população, para com as nossas águas, para com o nosso rio. Outra situação que nós já usamos essa tribuna, e ainda hoje de manhã também, eu dialogava num grupo de WhatsApp lá do alto de Quixonha, a questão de um trecho que vai de Diamantim na Couto Magalhães, um trecho denominado Gombô, que na etimologia da palavra quer dizer quiabo, escorregadio, que o número de acidentes a cada dia aumenta mais. Nós tivemos aos meses atrás uma manifestação após um acidente de um professor, colega, dentista, naquela cidade de Diamantina, que faleceu, foi mais uma vítima. Ah, deputado, isso não é bem assim, isso não é verdade, eu estava lá, dias após o falecimento desse colega. Eu passo lá duas vezes por semana, nas madrugadas, muitas vezes, eu já fiquei parado lá, com o carro, porque não poderia passar na estrada devido a um acidente, estava interditada. Eu já desviei dali, lá em Medanha, para poder sair em Diamantina, para chegar nas minhas obrigações aqui nessa casa, passando por estradas de terra, porque também a estrada estava interditada. Então, também eu quero aqui dizer, não simplesmente solidariedade, é muito fácil a gente ser solidário a uma causa, a outra causa. Não, eu sou um daqueles que passo lá, eu sou um daqueles que depende daquela estrada também, eu sou um daqueles que escolhi entender as dores e os amores do que é viver naquela região. Eu não sou um daqueles que só passa ali de avião ou também não sou um daqueles que só vão ali igual Copa do Mundo, de quatro em quatro anos à procura de voto. Já solicitamos audiência pública, já tivemos no DR discutindo essa questão, algumas medidas foram tomadas em relação a colocar redutores de velocidade, eletrônicos, mas ainda assim o índice de acidentes está muito alto. São muitas manhãs que eu acordo e ao abrir o WhatsApp recebo muitas fotos de acidentes naquela região. Por último, senhor presidente, eu queria aqui, deputado Vigílio Guimarães, me solidarizar também e somar força à luta dos negros. Ontem, Dia Nacional da Consciência Negra, que muitos, e a gente vê, a gente senta num local e vê uns e outros comentando, procuram desqualificar este dia, desqualificar essa semana com dizeres bobos, com dizeres, consciência todo mundo tem, consciência do branco, não, isso é mais uma vez, desqualificar a luta, a resistência, o sofrimento dos negros, é também mais uma chibatada que dá em cada um deles. E mesmo aqueles que até hoje não tem coragem de se colocar como negro, mas está também levando mais uma surra quando a gente vê um deputado federal do PSL de São Paulo pegar uma placa, uma placa, diga-se de passagem, confeccionada com dinheiro público em uma homenagem que estava sendo feita na Câmara dos Deputados em Brasília. Quando a gente vê um deputado arrancar uma placa, jogar ao chão, é mais uma chicotada que cada negro, que cada negra desse país leva, ainda nos dias de hoje. Eu, que venho de uma região onde nós temos uma das maiores concentrações de quilombos desse país, saiba cada um dos quilombos do Vale do Jequichonha, do Vale do Mucuri. Quando aquele deputado anteontem jogou a placa no chão, ele estava também jogando no chão a luta de cada negro, a luta de cada negra nesse país. Quando a gente vê num jogo de futebol um torcedor chamar um segurança que estava ali fazendo o seu trabalho de macaco, de mostrar a cor, ela está também chicoteando cada negro, cada negra dos nossos quilombos, das nossas ruas, das nossas favelas, desse país. E eu não sou atleticano, sou cruzeirense, mas quero parabenizar ao Atlético pelo vídeo que eu vi hoje que fizeram, mostrando quantos negros passaram por aquele time. Aliás, um deles foi parlamentar nessa casa, o rei, o Reinaldo, não é isso? Foi parlamentar nessa casa. Também aparece nesse vídeo dizendo que o time não concorda com isso, que o time repudia essas questões de racismo. Então, senhor presidente, eu quero aqui fazer coro a todos esses. Vou passar a fala para o colega. Doutor Jean, boa tarde, boa tarde a todos, na mesa, à imprensa, ao pessoal que está aqui nas galerias. Reforçando a sua fala, doutor Jean, com relação ao ato que foi praticado no Mineirão, no jogo Atlético Cruzeiro, um ato vergonhoso, lamentável. Coincidentemente, nesse dia, aconteceu também um ato de injura racial no restaurante aqui em Belo Horizonte, cometido por um líder do movimento Brasil Livre. E também, no mesmo dia, parece que foi um dia, histórico, num jogo de futebol na Grécia, o jogador Tyson também foi ofendido, sofreu também a força desse preconceito que parece que não tem fim. E pensando nisso, no dia seguinte, doutor Jean, eu protocolei aqui na Assembleia um projeto de lei de minha autoria, no qual se me permite, é o projeto de lei número 1299 barra 2019, inclusive saiu hoje no estado de Minas, nas páginas de política, ele estabelece penalidades administrativas aos torcedores infratores e aos clubos de futebol cuja torcida praticarem crime de racismo em estádios no nosso estado. Bom, resumindo, eu acho que o projeto é bem longo, os torcedores e os clubes de futebol cuja torcida praticar atos de racismo nos estádios ou localidades relacionadas à torcida será aplicada multa de até 20 mil reais nos termos dessa lei, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei. Então, considera-se racismo o ato resultante de discriminação ou preconceito de raça, corretnia, religião ou procedência nacional conforme a lei federal número 7.716 de 5 de janeiro de 89. Então, fica aqui a nossa resposta, a resposta da Assembleia Legislativa no qual eu faço já um coro para que passe rápido nessas comissões, seja aprovada e entre em plenário para votação para que no futuro próximo nós, mediante uma lei aprovada e sancionada pelo governador, a gente consiga coibir e diminuir essa covardia, essa injustiça que é feita com os nossos cidadãos, os nossos amigos negros, só porque a pele deles a cor é diferente da nossa, não justifica tanta humilhação, tanta injustiça e nós estamos aqui para coibir e parabéns pela fala, doutor Jean. É isso aí, vamos embora. Muito obrigado, companheiro, colega, deputado Oswaldo Lopes. A gente, em pouco tempo, dá para anotar a sua sensibilidade e isso que eu acho importante, eu falo muito com as pessoas, o primeiro ponto é sentir que a pessoa tem sensibilidade com a luta. Então, para terminar, senhor presidente, eu quero dizer, a cada negro, a cada negra, a cada servidor dessa casa, negro e negra, a cada parlamentar, negro e negra, tenham, não somente a minha solidariedade, tenham com certeza a nossa luta. O nosso mandato fez questão absoluta de ter uma assessoria para trabalhar essa questão, a questão quilombola, a questão negra, que é o assessor Marquinhos, lá da cidade de Jaraçuaí, que visita as comunidades, que trabalha essas questões. Então, tenham aqui, não só a solidariedade, tenham a verdadeira luta. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gia Freire. Uma palavra, deputado Bosco. A palavra, deputado Bosco. A palavra, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado. 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 Senhor deputado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, nobre deputado Oswaldo Lopes, a quem homenageio aqui nesse momento pelo trabalho que estamos fazendo em conjunto na obtenção de algumas conquistas nessa fase final aqui dos nossos trabalhos, sobretudo voltados para a legislação econômica, sobre o que falarei logo depois. Mas antes eu não poderia, senhor presidente, de manifestar aqui na questão dessa, na questão da luta pela, contra a discriminação racial, uma luta que me marcou muito pessoalmente. Minha primeira consciência social que tive foi exatamente o repúdio ao racismo. Depois, isso foi evoluindo com o meu crescimento pessoal para outro tipo de consciência social através das lutas sindicais, estudantis, e lutas políticas. ontem foi o dia da consciência negra. Eu diria que devíamos ter também o dia da continuidade negra, porque é um dia importante chamar a atenção de todos para ter uma consciência racial daquilo que o Brasil é. Não é apenas pelo que o Brasil foi. O que o Brasil foi deve-se muito trazendo aos negros, ao sofrimento, ao sangue dos escravos trazidos para aqui, mas juntos era a sua cultura. Trouxeram os seus aspectos linguísticos, mas, sobretudo, trouxeram o seu povo. O povo brasileiro é formado pelo povo negro, pelo povo índio e também pelas migrações europeias. Mas, o orgulho negro, a consciência negra tem que ser a consciência de quem nós somos e não apenas que devemos aos outros. Os outros somos nós também, cada brasileiro. E essa consciência tem que ser a consciência das injustiças, da discriminação, das dívidas históricas que temos, porque aquilo que foi o sofrimento de um naquele momento, naquele ano, naquela escravidão, da exploração econômica de muitos, vai se passando também de geração em geração. Quando temos hoje as cotas universitárias, por exemplo, isso é um resgate pequeno da dívida histórica que temos para com o sofrimento do povo negro escravizado que ajudou a construir esse país. Portanto, essa consciência negra devia ser seguida e hoje é o dia seguinte pelos dias da continuidade negra. O dia da consciência negra, presidente, é o dia marcado pelo, foi o dia de zumbi, zumbi de Palmares, sem dúvida, o primeiro marte da luta negra no Brasil. Foi o líder do quilombo de Palmares ali no Nordeste, bem organizado, que depois foi massacrado. Talvez um genocídio organizado, não sei se o primeiro, mas talvez o maior até aquele momento, um genocídio que foi praticado contra o quilombo de Palmares, que tinha o seu herói, o seu líder, o seu guerreiro zumbi. Mas muitos outros, depois de zumbi, foram tão importantes quanto ele e talvez não tão homenageados. E eu aproveito para lembrar aqui dois vultos da luta do movimento negro pela libertação contra a discriminação que nós tivemos. Um deles, o Chico da Matilde, que depois ficou conhecendo um jangadeiro do Ceará, era líder da Capitania dos Portos, de Fortaleza, ele, prático de porto e líder daqueles trabalhadores no porto que, ainda no período da escravidão no Brasil, se recusou a desembarcar o navio negreiro ali no Ceará. Isso provocou a ira dos senhores, dos donos de escravo e acabaram tentando obrigar outros jangadeiros assumir aquela tarefa e houve uma greve geral no porto. E ele se tornou, além de um líder da resistência negra, um líder sindical dos trabalhadores. E a greve dos portuários se tornou a greve geral, a primeira greve geral ocorrida no Brasil foi ali no Ceará. E poucos sabem desse desse vulto, desse herói da luta, não só dos negros, mas de todos os trabalhadores. E ele ganhou a alcunha naquele momento de dragão do mar, porque os seus discursos inflamados pareciam sair fogo da sua língua, dos seus pronunciamentos. Eles incendiavam aqueles e conseguiu levar uma greve geral ali no Ceará. e poucos sabem que alguns anos antes da libertação dos escravos no Brasil, o governo imperial foi obrigado para voltar às atividades no Ceará seis anos antes, se não me engano, no início da década de 880, declarar o fim da escravidão no Ceará. A escravidão no Ceará terminou muito antes da escravidão do Brasil. foi uma província livre da escravidão muito antes do Brasil. E, aliás, ele se tornou uma referência, deputado Oswaldo, e ele resolveu assumir uma tarefa nacional. O Chico da Matilde, ele pega uma jangada, uma jangada, que são troncos amarrados uns aos outros e um tronco maior com a vela. E ele fez uma marcha pela costa brasileira. Ele foi de jangada de Fortaleza ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro, de jangada. E essa travessia eletrizou o Rio de Janeiro. A chegada de Dragão do Mar no Rio, que, aliás, está imortalizado numa belíssima canção, ele diz Regina faz, não me lembro aqui, mas eu acho que é o mestre sala dos mares, se não me engano, cuja letra descreve a chegada de Dragão do Mar no Rio de Janeiro. Ele foi carregado em triunfo e foi levado até o Palácio do Governo. A princesa Isabel foi obrigada a recebê-lo. antes da assinatura da Lei Áurea. Foi um movimento importante. Não foi a princesa libertadora que resolveu, não. O Palácio foi cercado. A jangada de Dragão do Mar foi carregada como se fosse um andor numa procissão católica. E, ali, a rainha em exercício no Brasil recebeu o Dragão do Mar e, ali, o movimento abolicionista alcançou o seu ápice. Então, nós temos alguém que foi realmente um líder dos trabalhadores, uma pessoa que iniciou, também, talvez, um dos pioneiros, essa figura fantástica. Ele iniciou, não só depois da libertação dos escravos, um dos primeiros feministas do Brasil, o movimento de defesa dos direitos da mulher. Então, foi um cidadão completo e pouco lembrado, como, ao lado de Zumbi, na minha opinião, são três figuras que representam, assim, momentos mais marcantes da luta negra, de heróis negros, de referências negras no Brasil, Zumbi, Dragão do Mar, ainda como não poderia deixar de ter uma mulher, e nós mineiros, sub-mineiros, sobretudo, não podemos esquecer de uma mulher ali de Pozicaldas, é uma mulher que é fantástica, uma sindicalista e lutadora não só pelos direitos da mulher e pela luta contra a discriminação dos negros, ela iniciou, talvez, um dos primeiros movimentos que pensou, que pensou a herança cultural africana, a defesa da arte, da cultura, o respeito à cultura afrodescendente no Brasil. Ela, como não poderia deixar de ser, Laudelina Campos, o seu nome, formou o primeiro sindicato de domésticos do Brasil em pleno Estado Novo, chegou a ter mais de 30 mil associados a esse movimento, tomou conta, ali, Pós-de-Caudas, próximo a São Paulo, ela construiu o movimento das domésticas e o movimento negro em vastas regiões de São Paulo, mais de 30 mil. Foi violentamente reprimido pela ditadura. O movimento foi fechado, mas ela resistiu e, logo que pôde, plantou sindicatos de domésticas em várias cidades do Estado de São Paulo, para onde ela acabou se mudando em função de toda essa movimentação. que trabalhou não como escrava, mas, porque ela já é do século XX, mas, desde os seis anos de idade, trabalhando como doméstica, portanto, também, na denúncia do trabalho infantil, mas sempre manteve essa chama acesa. Portanto, são três figuras que referenciam aqui no que eu estou dizendo nos dias da continuidade negra. Por isso, senhor presidente, que nós devemos ter alguns dias de consciência para ser dias referenciais, mas também alguns dias que nós devemos os outros, os demais dias, praticar aquilo que está marcante no dia dedicado a esse objetivo. O dia da mulher é importante, mas todos os outros dias tem que ser da continuidade da luta pelo direito da mulher. Cada luta pela independência, luta da liberdade, o primeiro de maio é um dia marcante, mas todos os outros devem ser. E eu falo aqui me referindo ao deputado Oswaldo Lopes, que continuo aqui com paciência me ouvindo, mas porque também nós estamos lançando a semana da amizade. Nós já temos a semana do amigo, o dia do amigo, mas eu e o deputado Oswaldo Lopes pensamos em seguir a diretriz da ONU, que lançou a ideia, não é do amigo, o amigo se faz, o amigo dá um presente, o gosto tem dia do namorado, tem dia do pai, tem dia da mãe, tem dia do pai, nós temos uma semana recomendação da ONU, nós não estamos com... E o dia da amizade é o dia do sentimento da amizade, tem que ser do amigo, da amiga, do pai, e da amizade animal. hoje nós já estamos inclusive aí em caminho para o encerramento, deputado Oswaldo, fizemos uma emenda atual à lei do fundo da erradicação da miséria, que vamos apoiar o fundo, até porque a criação desse fundo, eu não fui o autor, mas fui o relator da emenda constitucional que criou, e aqui em Minas Gerais a autoria foi do governo do Estado e o relator foi o deputado André Quintão, mas além de ser um fundo voltado para a pobreza, para a erradicação da miséria, ela trazia embutido uma injustiça, porque eu creio até que a questão de ter um animal de estimação há tempos atrás fosse um luxo, fosse talvez realmente, mas hoje tornou-se uma terapia, uma maneira de desenvolver nas crianças que não tem irmãos quase, as famílias são muito pequenas, o sentimento de relação com os outros, o sentimento de alteridade, de voltar para os outros, pensar nos outros, ter carinho pelos outros, diminui até a demanda por terapeutas e outros especializados, medicamentos, tudo isso. Então, a alimentação básica dos pets, e é bom para aqueles que não sabem, pet é uma palavra que vem do latim, pet, que tem o sentido de pequeno, peti, mas em quase todas as línguas e sobretudo no inglês, a ideia do pequeno é a ideia do carinhoso, do amorzinho, do xodó, então, em espanhol, tica é minha namorada, tica é pequena, aqui também, a minha pequena, minha garota aí é pequena, em inglês a palavra pet, que vem do francês peti, então não é sigla nenhum, é pet mesmo, ela significa xodó e significa pequeno, então os animais pequenos e xodós, eles são necessários, a sua alimentação básica não pode ser considerada um luxo, nem ser considerada alimentação, eu até admito que outros apetrechos pudessem ser chamados de luxo, de supérfluos, teria nenhum problema, mas alimentação básica, e aí estamos tentando corrigir isso, temos caminhos, vamos discutir isso adequadamente, mas num discurso aqui de amor que fazemos à população toda, ao fazer o dia da consciência negra, também é um amor que se estende aos animais, porque ao desenvolver o amor aos animais, nós devemos amor à natureza, à humanidade como um todo, aos entes queridos próximos, e com isso, diminuindo a violência e fazendo um mundo melhor. Entendido. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Gostaria de registrar a presença e agradecer-vos os alunos do primeiro ano do Ensino Médio Cefete de Contagem. Muito obrigado pela presença de vocês. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do horário do dia, compreendendo os atos da presidência. As comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Esgotado para... A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do Parágrafo Único, do artigo 103 do Regimento Interno, requerimentos, requerimentos, números, 3.881 a 3.887, 3.889 a 3.890 de 2019, da Comissão de Direito da Mulher, 3.891 de 2019, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Cultura e de Direitos Humanos, reuniões ordinárias dia 20 do 11 de 2019. Comissão de Agropecuária de Participação Popular e de Segurança Pública, reuniões extraordinárias de 20 do 11 de 2019. Comissão dos Direitos da Mulher, reuniões extraordinárias em 21 do ano de 2019. Ciente, publique-se. Requerimento ordinário número 363 do deputado Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes e outros. Gostaria que o deputado Sargento Rodrigues pudesse assumir a presidência para haver um requerimento de minha autoria, deputado Duarte Bechir. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário 363 de 2019 dos deputados Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Centro de Integração Empresa-Escola pelos 40 anos de sua fundação. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Antônio Carlos Arantes. Pela ordem do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, ontem nós tivemos um dia, eu diria, mais acalorado, um bom dia de plenário e conseguimos aprovar o PL 1205, um projeto muito importante. Esse projeto permitirá ao governo do Estado a quitar o salário dos servidores públicos, civis e militares, ou seja, de todo o funcionalismo público, a partir do quinto dia útil do mês de dezembro, a partir do mês de dezembro, pagará no quinto dia útil e também pagará o décimo terceiro de todo o funcionalismo público até o dia 21 de dezembro em parcela única. E isso, presidente, é fruto de um entendimento e, obviamente, também de muita cobrança que nós temos feito aqui, não só eu, como outros colegas deputados. Ontem, presidente, para evitar o maior, eu diria, evitar um embaraço durante o processo de discussão em encaminhamento e votação, eu deixei de ocupar a tribuna. Mas ontem, mesmo a gente agradecendo aqui o deputado Ulisses Gomes e outros colegas, nós percebemos que havia, sim, uma tentativa de obstrução em que o deputado Ulisses Gomes ocupou a tribuna desta casa para discutir a matéria e usou de uma hora do seu tempo regimental, que é regimental, para discutir a matéria. E vários colegas deputados da bancada do PT também o apartearam e, assim, fizeram obstrução, tanto é, presidente, que o projeto que era para ser votado por volta de 10h30, 11h, só foi votado praticamente uma hora da tarde. Então, nós tivemos, sim, uma obstrução. Mas eu queria deixar claro aqui e eu disse aos colegas deputados e deputadas aqui da tribuna desta casa por várias vezes, dizem, olha, esse projeto não é o projeto que deputado deve obstruir. Então, por mais explicações, eu achei, falou, olha, o deputado Ulisses Gomes vai chegar à tribuna, vai fazer a sua explanação, vai colocar, mas vai gastar 15, e 20 minutos e estava dentro, eu diria, dentro do tolerável num processo de votação. Mas não, utilizou uma hora, os colegas deputados da sua bancada, deputados da bancada do PT, também o apartearam e acabaram ficando mais de uma hora fazendo obstrução ao projeto. O que eles chamam de utilizar o regimento, naquele momento, era utilizado o regimento para obstrução ao projeto. E eu quero repetir, presidente, que eu fiz um compromisso naquela tribuna, que qualquer deputado ou deputada que obstruísse essa matéria, eu iria dizer o nome, iria falar para os servidores públicos, para todos os servidores públicos, civis e militares. Abram os olhos, fiquem atentos aos deputados que estão obstruindo o PL 1205. Por qual motivo? Esse é o projeto em que o governo, ao aprovar aqui na Assembleia, permitirá ao governo realizar uma operação financeira e arrecadar algo em torno de 5 bilhões de reais. Com esse dinheiro, o governo do Estado tem condições de pagar, de retomar o pagamento no quinto dia útil, iniciado no governo do PT. Em janeiro de 2016, Pimentel impôs a todo o funcionalismo público um parcelamento que estava sendo pago em três parcelas por muito tempo depois virou duas parcelas. Ou seja, terra arrasada. Pimentel deixou o Estado completamente arrasado. Como dizem aqui alguns colegas deputados, foi igualzinho a praga de gafanhoto o PT no governo de Minas. E agora a gente percebe o seguinte, parece que alguns colegas, eu não vou falar que são todos, mas alguns colegas deputados do PT não querem que esse projeto tenha uma tramitação célere, uma tramitação tranquila. E o próprio deputado Ulisses Gomes é que quis marcar uma audiência pública. A audiência pública está marcada, nós vamos convocar novamente os servidores, me parece que é terça-feira próximo agora, numa audiência conjunta entre a Comissão de Minas e Energia e a Administração Pública, vamos convocar novamente os servidores para acompanhar. Agora, o que me causa uma enorme estranheza, deputado Antônio Carlos Arantes, é que nenhum trabalhador da educação, o sindicato Sindicute, o Sindicute e outros sindicatos que estão ligados ao PT não têm comparecido a esta casa para pressionar. Será que eles não querem o pagamento do quinto dia útil? Será que eles não querem o pagamento do décimo terceiro em parcela única? Então, a gente percebe claramente que os sindicatos de determinadas categorias de servidores que estão ligados ao PT não estão comparecendo na Assembleia. Por isso, presidente, eu faço um apelo a todos os servidores públicos, civis e militares. Terça-feira próxima nós teremos uma audiência pública. E é bom que vocês observem, olhem e fiquem antenados para ver o comportamento de determinados deputados que querem obstruir. E aí, o que vem à nossa memória, o que vem à nossa mente é aquela história, o quanto pior, melhor. Mas o servidor, presidente, não pode pagar mais esse pato. O servidor não aguenta mais viver com parcelamento que as famílias estão completamente endividadas e estão desesperadas. eu espero que o conjunto dos deputados desta casa não criem mais embaraços e não criem qualquer obstáculo para procrastinar a votação do PL-205 que é a solução para o governo pagar em dia no quinto dia útil e o dez terceiro em dia. Muito obrigado, presidente. E aproveitando a vossa excelência, peço encerramento de plano porque não acordo para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. É regimental. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 20 horas destinada a comemorar os 40 anos da Igreja Adventista do sétimo dia da Central de Belo Horizonte. Obrigado.